Os reinos se avalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Os reinos se avalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Teu Reino é sempre eterno Firmada em misericórdia Justiça e igualdade Bondade Bondade Fidelidade A Tua Igreja A Tua Igreja Te adora A Tua Igreja A Tua Igreja Cante a Tua Igreja A Tua Igreja A Tua Igreja A Tua Igreja Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Teu Reino A Tua Igreja A Tua Igreja A Tua Igreja A Tua Igreja E Deus a Ti adora E Deus a Ti adora